Tá, boa noite. E assim estamos em direto, a partir da nossa página oficial de Venâncio Molhar no Facebook. Estamos a iniciar com algum atraso. Como toda a gente sabe, estou neste momento numa situação de peregrino, não é? Vou passando de refúgio em refúgio, pela minha situação de risco, a minha segurança pessoal. E penso que toda a gente deve compreender isso. Então, por essa mesma condição, às vezes não conseguimos ter, a tempo, tudo a funcionar devidamente. Bom, penso que já temos algumas pessoas aí online. Já temos aí pessoas online. Ok, mas vamos começar a nossa live. Dois, o que é que nós temos hoje para falar? Bom, primeiro, queria agradecer ao povo moçambicano mais uma vez. Agradecer aos jovens, aos nossos pais, nossas mães, que se empenharam nesta segunda etapa da nossa manifestação nacional. E hoje, que é o primeiro dia da segunda etapa. Portanto, nós tivemos a primeira etapa, que foi dia 21. Foi apenas um único dia de greve nacional. E também, depois, tivemos um pequeno... Uma parte a complementar, que era vir com a manifestação de repúdio relativamente ao assassinato do Dr. Elvino Dias e do Dr. Paulo Guambe. Essa foi a primeira etapa, passou, que foi, de fato, interessante. E agora estamos na segunda etapa, que são dois dias. Dia 24, hoje, que iniciou. E dia 25, amanhã. Hoje, dia 24, vimos coisas inéditas. Vimos em praticamente todas as cidades, portanto, eleitores, o pessoal, manifestar-se na rua, pacificamente, graças a Deus. Hoje vamos falar de alguns detalhes sobre isso. E amanhã vamos ter o segundo dia da segunda etapa. Como eu disse, nós vamos ter quatro etapas. Na primeira foi um dia. Na segunda etapa foram dois dias. Depois vão-nos ficar ainda duas etapas que devemos anunciar como é que essas etapas vão ser. E como eu disse, foram 25 balas, então vão ser também 25 dias de terror para os assassinos do Dr. Elvino Dias e também do Paulo Guambe. Foram 25 balas, vão ser também 25 dias de terror para os terroristas deste país. Foram 25 balas, vão ser 25 dias de terror para aqueles que adulteraram a verdade eleitoral, que adulteraram a vontade do povo. Antes de nós avançarmos com detalhes sobre a manifestação em si, vamos falar do outro evento que aconteceu hoje. A CNE, Comissão Nacional de Eleições, anunciou hoje os tais chamados resultados nacionais. Os resultados da centralização nacional. Houve várias irregularidades. Primeiro, a maneira como foi convocada tal Assembleia antes do anúncio dos resultados. Um dia antes faz-se aquilo que chama-se da Assembleia Nacional de Centralização. Ou Assembleia de Centralização Nacional. Dependendo do termo de quem estiver mais, digamos, simpático com o termo. Essa Assembleia, segundo a lei eleitoral, ela é em princípio o plenário da Comissão Nacional de Eleições, ela está no mesmo espaço com os mandatários dos partidos concorrentes. O que a lei diz é que a Comissão Nacional de Eleições tem que disponibilizar os editais que sustentam os números que a Comissão Nacional de Eleições apresenta. Portanto, os editais do apuramento intermédio que sustentam esses números. Infelizmente, mais uma vez, passado 30 anos, que é a mesma coisa que eles fazem todos os ciclos eleitorais, a CNE não apresentou nenhum edital. A CNE, por isso simplesmente, fez uma projeção numa tela, em PowerPoint, numa tabela, a dizer quanto é que o Podemos teve, quanto é que a Rename teve, quanto é que o MdM teve, quanto é que a Ferlim teve. Editais que são bons não apresentou. Mais uma vez. Eu, no ciclo passado, em 2019, eu era mandatário nacional, acompanhei isso. Portanto, é um processo que eu conheço muito bem. Inclusivemente, apresentei um recurso ao Conselho Constitucional, que era para anular essa sessão da Assembleia de Centralização Nacional, por causa dos erros cometidos durante 30 anos, que são os mesmos. Portanto, é copy-paste, sempre a mesma coisa. Portanto, houve essa etapa. Pois, agora, tivemos o anúncio dos resultados pelo Presidente da Comissão Nacional de Eleições, o Reverendo Carlos Massim. A coisa mais notável, que penso que até está a viralizar aí, para nós vermos o quão é que as pessoas são desavergonhadas, o quão é que as pessoas apresentam-se com a cara deslavada, sem vergonha, com o quanto é que as pessoas têm crimes vocabulários, sabe? Há crime de matar alguém, há crime de roubar, mas há crime de palavras. E há crimes de falta de vergonha. Então, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições é um criminoso por falta de vergonha extrema. Então, ele chega a dizer que reconhece as irregularidades cometidas. Portanto, uma das irregularidades mais básicas que foi falado até nas redes sociais, não para os partidos, até para pessoas singulares, a disparidade, por exemplo, entre o número de votantes para a Assembleia da República e também para a Presidência da República. Temos casos em que a disparidade no círculo eleitoral é superior a 10 mil, 15 mil. Como é que é possível, num círculo eleitoral, 15 mil pessoas que há mais em relação a uma Assembleia que está acontecendo, a uma eleição que está acontecendo ao mesmo tempo. Deixa-me explicar isso de maneira diferente. As pessoas têm dois boletins. Têm um boletim para a Assembleia da República e têm um boletim para a Presidência da República. E têm que votar no mesmo instante para os dois processos, em urnas diferentes. Há, numa Assembleia de Voto, com 800 pessoas que votaram. Dessas 800 pessoas, 700 votaram na Assembleia da República, mas 500 votaram para o Presidente da República. Como é que é possível? Então, o que é que está a acontecer com essas pessoas? Estão baralhadas, não sabem o que estão a fazer? Então, este é um dos erros básicos que aconteceu. E que o doutor, o reverendo Carlos Madocinho, reconhece que haviam dessas disparidades, mas diz que por causa da pressão em apresentar resultados, não foi possível fazer a correção. Quer dizer, o próprio Presidente da Comissão Nacional de Eleições, reconhece que está a apresentar resultados fraudulentos, está a apresentar resultados falsos, está a apresentar resultados irregulares, está a apresentar resultados com erros graves e crassos, mas mesmo assim, diz que se sentiu forçado a apresentar por causa do prazo e que nada se podia fazer. Que falta de vergonha, que cara deslavada, o braú é um homem de Deus, alguém que representa a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus, há livros da Bíblia que dizem, há versões da Bíblia que dizem que Deus é amor, sim, há outros que dizem que Deus é verdade. Aliás, Jesus Cristo se definia assim, que dizia que Ele era o caminho, Ele era a verdade. Então, se Jesus é a verdade, se Deus é a verdade, então como é que um servo do Senhor vai em público pregar a mentira, o erro, a falsidade, o adultério? Este é que é o grande problema que nós temos. Este é que é o grande problema que nós temos. Quer dizer, as pessoas que deviam ter a moral para nos orientar, para nos disciplinar, são os primeiros discípulos do Satanás para desvirtuar a própria verdade. Então este é que é o primeiro ponto. Logo, foi muito bom que nós começámos com as nossas manifestações antes, porque havia muita gente a dizer que tínhamos que esperar os resultados, por aí fora, mas o problema é que já tínhamos resultados. Já tínhamos os resultados do apuramento intermédio, que foi uma vergonha total. Foi uma vergonha total, que não vale a pena que a estar a voltar a falar sobre isso. Então nós começámos a nossa manifestação, sabíamos que o bispo, mais do que a pregar a verdade, a pregar a palavra sagrada, iria vir pregar a palavra maléfica, a palavra satánica. Já sabíamos disso. Por isso mesmo começámos as nossas manifestações. Porque durante 30 anos, o erro, o engano, sempre foi a mesma coisa. Todos os círculos eleitorais. Há a questão que sempre se dizia que temos que esperar os resultados, temos que esperar os órgãos eleitorais, temos que esperar os órgãos competentes, quando estes mesmos órgãos competentes são os principais atores da mentira, da fraude, da manipulação, da burla e da fraude. Então como é que nós vamos confiar em órgãos eleitorais que eles por si só já estão adulterados? E o adultério, a falsidade, começou exatamente a partir do recenseamento eleitoral. Então, aqui nós temos estes resultados apresentados por Dom Carlos Maticin, que dá a Venâncio Mulhane cerca de 20%, dá o candidato de Avrilim cerca de 70%, que é realmente uma loucura, um absurdo total, não é? Então tínhamos que falar sobre isto, e é uma coisa curiosa, é que aquele que diz que teve 70% de votos, primeiro tinha que sair fingido do centro de conferências, porque não podia ser visto. Não tem nem sequer a coragem de aparecer com a sua cara em público. Nem festeja com o público. Vai festejar em lugares fechados, em escondidinhos. Vai festejar com 100 pessoas do seu próprio partido, e todos num festejo que mais parece um ato fúnebre do que propriamente uma festa. A maior parte das pessoas com quem ele devia estar a festejar estão nas ruas a reivindicar, a dizer que ele não ganhou e que ninguém votou nele. Essa grande ironia, não é? E as pessoas têm coragem de ainda assumir o que venceu e assumir que tem todos os motivos para festejar. Então esta que é a grande hipocrisia, este mundo que está tão podre, está tão adulterado, está tão num abismo total em termos de valores. E são as mesmas pessoas que são vistas ainda há pouco tempo numa igreja de joelhos com as mãos voltadas aqui para cima como se tivessem em grande envolvimento espiritual com Deus. Como é que é possível envolvimento espiritual com Deus alguém que assume que é vitória aquilo que ele sabe que é uma mentira, que é uma fraude? Que eles têm consciência disso. Eles têm plena consciência de que Afralimo perdeu as alessões. Têm plena consciência de que o candidato de Afralimo foi pura e simplesmente esbagado, foi trucidado. Então, meus amigos, isto aqui é o mundo que nós temos hoje, um mundo podre, um mundo adulterado, um mundo de falsidade, um mundo de mentiras, um mundo desavergonhado e ainda aparecerem com a cara deslavada de que são vencedores. Que grande a vergonha. Que grande a vergonha. Então, em relação a isto, eu queria dizer aqui de uma forma simples e direta que nós rejeitamos de forma liminar, de forma taxativa, veemente, estes resultados apresentados pelo Dom Carlos Mazzini são resultados tremendos e absurdamente falsos, adulterados, mentirosos, fraudulentos, burladores. não são resultados que refletem a vontade do povo. O povo é aquele que hoje, no país todo, esteve a manifestar. Aquele que o povo. Não são 20 pessoas, 30 pessoas que estavam num escondidinho, fechado, não é? A celebrar a mentira, a celebrar o adultério, a celebrar a fraude, a burla e a falta de vergonha. Então, nós rejeitamos de forma linear, taxativa e absoluta os resultados apresentados pelo Dom Carlos Mazzini, o agente satânico que vem em representação da CNR. Portanto, nós rejeitamos por absoluto estes resultados. É isto que nós queremos deixar muito bem claro para o nosso povo. são resultados totalmente falsos, são resultados por rejeitar e agradecemos ao nosso povo que continua a cantar e continua a dizer que a FRELIMO não vai governar. E que nós não votamos nesse candidato da FRELIMO. Estes só estão a cantar essas músicas, estão a cantar em todo o país. Então, isto também queria deixar muito bem claro. Segundo, para além de rejeitarmos destes resultados, nós queremos felicitar à população moçambicana, primeiro, os empresários que consentiram sacrifícios em fechar os seus estabelecimentos, aos funcionários públicos que perderam um dia de trabalho, aos empresários em nome individual ou em conta própria, também, que perderam um dia de trabalho, população no geral, os alunos que não foram à escola e tantos outros que têm responsabilidades que perderam um dia do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vida, para, por isso, simplesmente, manifestar o seu repúdio ao mundo de mentiras que nós queremos que seja o mundo de verdade. Ao mundo de falsidades que nós queremos que seja o mundo de verdade e de realidade, um agradecimento muito especial a todos estes por estar a consentir estes esforços, estes sacrifícios, mas sempre que nós queremos transformar uma sociedade, sempre que nós quisermos progresso numa sociedade, isso vai representar sacrifícios consentidos, tal e qual também os nossos pais tiveram sacrifícios consentidos na altura da luta da libertação nacional. Ficavam semanas sem comer, semanas sem beber. Também tivemos nossos pais que consentiram sacrifícios na luta para a democracia em Moçambique. Ficavam sem comer, sem trabalhar, sem se alimentar, doentes, sem assistência médica, mas aguentaram e hoje nós temos muitos frutos dessa luta. Hoje temos uma nova luta. É esta luta que nós queremos fazer que é para o Moçambique que seja verdadeiramente um Estado de Direito Democrático, um Moçambique livre, um Moçambique digamos próspero para os moçambicanos, um Moçambique de liberdade de expressão, um Moçambique de liberdade de imprensa, um Moçambique com uma boa qualidade de vida para os moçambicanos, com bons serviços de saúde, com uma boa qualidade de educação, um Moçambique em que as pessoas podem ter oportunidades de fazer os seus empreendimentos, de fazer os seus negócios, de abrir os seus businesses, ganharem o seu dinheiro, terem os seus empregos, alimentar as suas famílias, crescerem em segurança, em tranquilidade, um país, digamos assim, que traga verdadeiramente felicidade para os moçambicanos. E esse país é possível. É o país que a gente está a defender para os moçambicanos, que infelizmente o regime que está há 50 anos não quer esse país para os moçambicanos. O regime que está neste país a governar há 50 anos não quer acabar com os raptos, não quer acabar com os sequestros, quer que as pessoas continuem na insegurança, quer que as pessoas continuem chantageadas, quer que as famílias se desmembrem, querem que muitos dos empresários continuem fora do país, em Luxemburgo, em Portugal, em Dubai, na Alemanha, querem espalhar as famílias, querem destruir negócios construídos, alguns, durante décadas, outros ainda, negócios que têm quase um século. Estão a destruir famílias, estão a destruir a economia. Então, este país, este governo não quer isso. Este governo quer continuar a maltratar a nossa população, este governo quer continuar que a nossa população esteja na miséria, este governo quer continuar que os nossos jovens estejam ainda cada vez mais desesperados, com falta de emprego. Este governo quer que a gente continue com falta de infraestruturas públicas, sem estradas, sem pontes, sem agroindústria, sem agronegócio, sem turismo, sem desenvolvimento, sem progresso. Então, querem que a gente continue nesse estado. Querem que o país continue, digamos, no fundo do poço em todos os aspectos do seu bem-estar. Então, meus irmãos, é este povo que disse que não, queremos quebrar esse ciclo. E o povo não votou na Fralimo, não votou no candidato a Fralimo. E hoje, o Fralimo continua usando a força para se manter no poder. Como se diz, é aquele homem que a esposa diz que já não quer mais estar correndo, quer se divorciar, e o homem força, bate e diz que você vai continuar comigo querendo ou não. É o que a Fralimo está a fazer hoje. Então, usa a força, usa as forças de defesa e segurança. Hoje, as pessoas estão a se manifestar pacificamente, estão a disparar balas verdadeiras para o povo, estão a matar pessoas, estão a matar moçambicanos, forças de defesa e segurança mandatados pelos seus chefes. O povo não está a criar nenhum distúrbio, o povo não está a criar nenhum problema, está a manifestar-se. É um direito básico de qualquer cidadão, de qualquer nação. Carta africana dos direitos dos povos, todas as cartas internacionais, todos os protocolos que nós assinamos internacionalmente relativo a direitos humanos, a manifestação é um direito fundamental, é um direito, digamos, básico para quem diz que é cidadão de maceração. Portanto, ninguém pode ser molestado, ninguém pode ser agredido, ninguém pode ser preso e muito menos tirar a vida de alguém porque apenas manifestou um desejo, manifestou um repúdio perante alguém que está a mentir, que está a violar os seus direitos. Portanto, é um grande crime que está sendo cometido agora pelas forças de defesa e segurança. Que isto fique registrado, está sendo feito vários vídeos, está sendo feito fotografias, tudo isto vai ser compilado porque estes crimes contra a humanidade vão ter que ser responsabilizados os mandantes destes crimes. E uma coisa é verdade, do mesmo jeito que não acreditavam que o povo vivesse a mobilizar hoje para dizer não, também devem não estar a acreditar no que estou a dizer que estamos a recolher provas que há de haver pessoas que se vão responsabilizar por estes crimes que estão a cometer agora. São crimes contra a humanidade. Existem instituições internacionais que vão julgar essas pessoas. As pessoas estão a dar ordens para disparar contra o povo balas verdadeiras. Essas pessoas vão ter que ser responsabilizadas por todos os registros que estão sendo feitos. Do mesmo momento, no Tribunal de Raia, no Tribunal Penal Internacional, muitos que foram parar lá eram dirigentes, eram chefes, eram presidentes. Na altura que eram presidentes, diziam que ninguém lhes tocava, que estava tudo muito bem. Cometeram todos os crimes que fizeram hoje. Muitos deles estão no Tribunal de Raia. Estão a ser condenados. Outros estão desesperados a chorar e até dizer e a pedir a Deus que mandem o que fizeram na vida. Portanto, vocês, líderes, comandantes da polícia, polícia da intervenção rápida, polícia antemotim, ou seja, os comandantes distritais, comandantes provinciais, tudo está sendo registrado. Há de haver repedido de responsabilização a todos vocês que estão a cometer estes crimes contra a população. Balas verdadeiras para a população é um crime. A manifestação é um direito básico. E mais, quando a população é roubada, atenção, temos que definir duas coisas. Uma coisa é uma manifestação, outra coisa é desobediência civil. A Constituição da República diz que todo cidadão tem o direito de resistir ou de não obedecer, isto é, desobedecer a ordens ilegais. A desobediência civil é um direito fundamental. Portanto, nós desobedecermos a uma certa ordem, porque essa ordem é contra a Constituição, é contra os direitos fundamentais dos cidadãos e isso já é por si só um direito. Eu tenho o direito de desobedecer. quando a instrução, a ordem que vem é ilegal. Eu tenho o direito. A Constituição me protege. Portanto, a população neste momento está a desobedecer. Por quê? Porque estamos perante uma ordem, uma instrução ilegal. Estamos perante resultados falsos. Estamos perante uma burla confirmada hoje até pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições que admite esses erros graves, mas diz que não os podia corrigir. Portanto, graças a Deus, o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições veio em público confessar que os resultados são fraudulentos, que os resultados são falsos, que os resultados são adulterados. Ele próprio reconhece que é uma burla, que é uma falsidade. Então, o povo tem um direito perante uma burla de desobedecer. O povo tem um direito perante uma fraude de desobedecer. o povo tem um direito perante uma violação dos seus direitos de desobedecer. Então, estamos a falar da desobediência civil. E a desobediência civil, você não pode pedir autorização a ninguém. Porque você, como é que você vai pedir autorização àquele que está a violar os seus próprios direitos? É uma contradição. É aquilo que em filosofia chama de crise existencial. Quer dizer, não é possível pedir essa autorização para se fazer uma marcha para reclamar a violação dos seus próprios direitos. Não é possível. Então, a Constituição, sabendo disso, já diz que o povo, que as pessoas, tem o direito de resistir a uma ordem ilegal. Então, a desobediência civil é um direito. E é o que o povo está fazendo. O povo está nas ruas, está com os seus cartazes, está levantando, está manifestando o seu repúdio. Está manifestando o seu repúdio. agora estão a balear as pessoas, estão a matar as pessoas. Não vamos parar por causa disso. Sabemos que isto tem um preço. Sabemos que tem um preço. Na altura, antes da guerra da libertação nacional avançar, houve o massacre de moeda. Foi o povo inocente que, digamos, o exército português disparou balas verdadeiras e matou o nosso povo quando queria reivindicar a sua autodeterminação. A mesma coisa que a Ferlimo está a fazer hoje. Portanto, a Ferlimo hoje está a mostrar que é uma cópia integral do poder colonial opressivo que aconteceu na década de 60. Aquilo que vem escrito nos nossos livros de história, de que houve heróis nossos, houve mártires nossos, que tentaram reivindicar a independência e foram mortos. Hoje, a Ferlimo está a fazer a reprodução dessa história. está a fazer a reprodução do opressor. As pessoas estão a reivindicar que os votos são, que os resultados são falsos. As pessoas estão a reivindicar que não querem mais raptos, que não querem mais sequestros, que não querem mais dez lacrimogênios, que não querem mais balas verdadeiras. A Ferlimo responde com outras balas verdadeiras. A Ferlimo responde oprimindo. Ainda aconteceu uma coisa hoje dramática, acho que foi em Moamba, por causa de usar balas verdadeiras dispararam até para um próprio colega. Hoje houve um polícia ferido com bala verdadeira dos próprios colegas. Quer dizer, está a ver a ironia do destino? Então é isto que está a acontecer. Estão a matar pessoas. Mataram pessoas na Zabésia, mataram pessoas em Nampula, mataram pessoas em Chimoio. Mas não vamos desistir por causa disso. Estamos a tombar. Tombou Elvino Dias, tombou o Paulo Guambe. São os nossos heróis. São os heróis dessa nova era, dessa nova fase histórica, em que esta geração quer se libertar do regime da Frelimo. Tal e qual a Frelimo se libertou do regime colonial. Agora chegou a altura de nós nos libertarmos do regime opressivo da Frelimo. E a Frelimo está a usar o que? Balas, está a usar o que? Força. Vocês das Forças de Defesa e Segurança, eu já tinha vos dito, baixar as vossas armas. Baixar as vossas armas. Não aceitem obedecer essas ordens que vêm desses comandantes que estão corrompidos com a Frelimo, que estão a receber dinheiro da Frelimo para vos mandar matar o vosso próprio povo, matar os vossos próprios irmãos. Não obedeçam essas orientações. São orientações ilegais, são orientações criminosas. Esses comandantes estão a mandar fazer, são criminosos. E agora temos uma situação como aconteceu em Portugal no 25 de abril. Quem fez o golpe de Estado em Portugal no 25 de abril? Quem que pôs ordem? Portugal estava de rastros. Portugal estava de rastros na economia. O país estava mal, uma ditadura e tudo. Foram jovens, não foram os generais. Os generais estavam todos corrompidos. Foram capitães. Então vocês das Forças de Defesa e Segurança, jovens das Forças de Defesa e Segurança, vocês são chamados à responsabilidade agora. É a altura esta de vocês tomarem conta do vosso país. Ponham ordem nisto. Estes generais todos, estes comandantes todos estão comprometidos com o crime da Fralima. Estão comprometidos com o crime deste regime. E continuam a querer matar o seu próprio povo. Vocês não devem admitir isso. Então vocês ponham ordem nisto. Capitães das Forças de Defesa e Segurança, prendam essa gente. Têm todo o direito de eu fazer isso. Prendam essa gente. Prendam esses comandantes que estão a fazer isso. Prendam essa gente. Vocês têm toda a capacidade de o fazer. Não aceitem obedecer a ordens ilegais. Baixem as armas. Essas ordens são ordens criminosas. A disparar para um povo indefeso, desarmado. Só se dispara para alguém se a pessoa oferecer algum risco também de tirar a vida de alguém. São pessoas que não têm armas. Pessoas estão com cartazes. Estão a cantar. Como é que se baleiam pessoas dessas? Como é que disparam para essas pessoas? E agora querem que a gente pare com as manifestações? Claro que não vamos parar. Agora vamos intensificar ainda cada vez mais. Portanto, amanhã meus irmãos, povo moçambicano, continuamos com as nossas reivindicações. E amanhã vamos intensificar ainda cada vez mais. Os bairros que não saíram hoje, sair todos os bairros para a rua, vamos todos manifestar. Agora temos mais de uma razão. Balearam nossos irmãos. Vamos manifestar. Vamos sair com os nossos cartazes. Vamos para a rua. Todas as ruas, todos os bairros, todos os distritos, todas as capitais provinciais. Vamos sair para a rua. Vamos manifestar. Vamos manifestar. E o lema continua o mesmo. Manifestações contra raptos, contra sequestros, contra o gás lacrimogênio, contra balas verdadeiras contra o nosso povo. Continuamos com o mesmo lema nessa segunda etapa. Vamos amanhã também completar a nossa segunda etapa. Vamos ver se no sábado nós paramos para dar uma pausa para depois anunciarmos a terceira etapa. Caso o governo da Frelimo não queira ceder à verdade, não queira reconhecer que está a cometer queridos contra o povo, que roubou o povo, não querer reconhecer que deve fazer a vontade do povo. Tenho recebido agora mensagens a dizer que temos que dialogar. Dialogar é bom. Nós estamos abertos a dialogar. É por isso que quando nós tivemos resultados verdadeiros, eu disse que tinha constituído uma comissão, que era a Comissão de Transição Governativa, que era essa comissão, que era para falar com o regime do Partido Frelim, que era para nós começarmos a ver como é que íamos fazer a transição do poder, de forma pacífica, não agora como está a acontecer. Portanto, nós fomos os primeiros a mostrar que estamos disponíveis ao diálogo, estamos disponíveis a sentar numa mesa de negociações. mas o que é que nós queremos nesse diálogo? Nós temos linhas vermelhas neste diálogo. Uma das questões que nós queremos é a questão fundamental. Nós queremos a reposição da vontade popular. Nós estamos a fazer, consentir todo o tipo de sacrifícios por causa do nosso povo que está a sofrer. Por causa do nosso povo que está a clamar que foi roubado. Por causa do nosso povo que está a clamar a dizer que nós não votamos nesse partido, não votamos nesse candidato. Então estamos a consentir todo o tipo de sacrifícios exatamente por causa desta vontade. Não vai ser agora que vamos trair a vontade popular. Por que nós queremos? Queremos que a vontade do povo o voto que o povo depositou seja respeitado. E desafiamos a Comissão Nacional de Eleições. Até a missão de observação já tinham dito. A Comissão Nacional de Eleições já apresenta editais. Onde é que estão os editais que serviram como base para o apuramento intermédio? onde estão os editais que serviram de base para o apuramento nacional? Onde estão os editais? Desafiamos até o próprio partido que disse que ganhou. Aqui está uma boa oportunidade. O próprio partido Frelimo que apresenta esses editais. Essas provas de que realmente ganharam. Tem aqui uma grande oportunidade até para mostrar uma certa transparência e até para mostrar a certo ponto uma credibilidade pública para que o povo de fato veja que não. A Frelimo de fato ganhou. Então, a Frelimo apresenta editais da vitória ao povo. Comissão Nacional de Eleições apresenta editais ao povo. Se não apresenta editais significa que reconhecem que o fraude reconhecem que os resultados não são verdadeiros reconhecem que os resultados são falsos. Apresenta os editais. Esta é a grande questão. Apresenta os editais. se os editais comprovarem de forma inequívoca que a Frelimo ganhou nós não temos necessidade de continuar com essas manifestações. Não temos necessidade de continuarmos com essa reivindicação. Vamos aceitar que a Frelimo ganhou, ganhou. Mas apresenta os editais ao povo. Apresenta as evidências ao povo. Apresentem. Porque é um candidato, esse vosso candidato diz que quer combater a corrupção. Se quer combater a corrupção então começa agora com atos de transparência. Apresenta editais. Venha público dê a cara dê peito as balas como se diz e apresenta editais. Para que todo mundo saiba que a Frelimo ganhou. A Frelimo nunca fez isso. Em 30 anos nunca apresentou editais. No ano passado nas eleições autárquicas nós também desafiamos o partido de Frelimo para apresentar editais. Também nunca apresentou editais. Portanto logo a Frelimo nos últimos 30 anos nunca ganhou eleições. Está-se a manter com base na força. Está-se a manter com base no assassinato. Está-se a manter com base nas ameaças. Está-se a manter com base no suborno. Algumas pessoas diziam ah não Fernandes vamos passar agora nesta fase depois já de se ver o próximo ciclo. É assim como é feito desde 1994. nós estamos a passar 30 anos 30 anos a se empurrar o assunto com a barriga como se diz a cantar músicas para o doido dormir a usar penas de avestruz para a criança apanhar a sua soneca quer dizer não podemos continuar com esta maneira são 30 anos 30 anos não é brincadeira três décadas a fazer sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa em algum momento temos que dizer que basta como diz Emacua na Ampula Ana Malala chega basta em algum momento temos que parar com isto que era diálogo nós estamos abertos ao diálogo nós não fechamos as portas do diálogo estamos abertos ao diálogo condição número 1 tem que nos apresentar os editais tem que apresentar os editais tem que apresentar evidências de que ganhar para que nós também sentamos e compreendamos que afinal de contas podemos estar a fazer uma manifestação sem razão podemos estar a reivindicar sem razão aí vamos aceitar vamos nos corrigir e vamos arranjar um entendimento estamos interessados de fato em ter entendimento estamos interessados que não haja paralisação por muito mais tempo mas são 30 anos de eleições fraudulentas também queria aproveitar agora dizer a todo ao nosso povo moçambicano tivemos dois ou três casos registados de algumas lojas de alguns irmãos nossos que foram vanderizadas uma foi uma loja de bebidas outra foi uma loja de alimentos essas imagens passaram são evidentes e eu quero pedir encarecidamente a todos moçambicanos todos aqueles que acreditam nesta causa esta é uma causa nobre esta é uma causa de verdade esta é uma causa de sinceridade esta é uma causa de honestidade esta é uma causa de integridade então nós não podemos durante as nossas manifestações usar outro tipo de valores que não são estes as causas da verdade da integridade da sinceridade não pode nós estamos a dizer que há resultados falsos queremos verdade queremos resultados verdadeiros então não podemos também usar métodos falsos métodos de vandalismo métodos agressivos métodos de violência métodos que ofendem os direitos dos outros estes senhores que têm as suas mercerias têm as suas lojas eles também são vítimas muitos deles são pessoas são chantageados pela polícia municipal são chantageados pelas finanças são chantageados pelas alfândicas são pessoas que passam mal têm famílias têm pessoas para alimentar muitos deles foram pedir empréstimos ao banco então eu quero pedir encarecidamente meu povo não vandalizemos lojas estabelecimentos empresas privadas e públicas também não precisamos fazer isso nós temos é que manifestarmos pacificamente com os nossos cartazes na rua pacificamente agora o que acontece é que a polícia que está a usar violência nós já dissemos aqui a polícia que está a usar violência a polícia que está a matar cidadãos nós já dissemos o povo tem o direito legítimo à autodefesa então o povo pode se defender aí eu dou o meu aval aí eu dou a minha força se for para nos defendermos balas verdadeiras estão nos a matar estão a matar nossos filhos estão a matar nossos vizinhos estão a matar nossos companheiros aí temos o direito de nos defender temos o legítimo direito à autodefesa então aí o povo pode se defender isso sim isso sim aí a gente tem o direito de defender a nossa própria vida esse autodefesa é um direito fundamental também isso nós temos que fazer por isso que volto a dizer as forças de defesa e segurança não obrigam o povo a usar o direito da autodefesa no seu ponto mais extremo o país pode entrar de fato num caos e sem volta nenhuma portanto não vamos chegar a esse ponto meus irmãos era esta comunicação que eu queria dar há saíram algumas notícias que o Venâncio está fugido fugitivo não sei o que eu sempre fui claro aliás eu fui o primeiro a dizer que eu estava em parte incerta sabem que o meu advogado foi alvejado com 25 tiros o nosso mandatário do partido Podemos também foi morto barbaramente e como se não bastasse estão a haver muitas incursões da polícia secreta da polícia de inteligência que está a perseguir os nossos delegados provinciais está a prender os nossos homens eu próprio no dia em que saí para o primeiro dia da nossa manifestação tinha a casa toda cercada até tinha pessoas na porta da minha casa que era para me impedir de eu ir à manifestação que tive que arranjar formas de como despistá-los de sair portanto acho que todo mundo já compreendeu e já tenho visto os comentários são feitos que eu não podia de forma nenhuma não me preservar estou a preservar por isso que estou neste momento em parte incerta no sentido de preservar-me para continuar a fazer a luta eu acho que faço melhor a minha luta por este povo estando vivo do que estando morto não é? então é por isso mesmo que eu continuo neste momento em parte incerta porque quero continuar a lutar pelo meu povo quero continuar a dar o melhor de mim pelo meu povo portanto não é segredo absolutamente nenhum que o Partido Frelimo neste momento tem os seus esquadrões da morte espalhados a procura a caçar-me a todo custo para me matar eu já disse isso toda a gente sabe disso que o Partido Frelimo quer mesmo me matar quer acabar comigo e nós tivemos informações classificadas dessa operação que já foi assinada já foi ordenada para que isso pudesse acontecer portanto acho que vão todos compreender que essas notícias estão a sair agora não surpreende absolutamente a ninguém então meus irmãos era esta informação que eu queria dar nós amanhã continuamos com a nossa manifestação sexta-feira vamos manifestar queria convidar todos os bairros todos os quarteirões todos os distritos todos os postos administrativos todas as capitais provinciais para estarmos nas ruas a nossa manifestação agora é de rua eu volto a repetir qual é o nosso lema manifestação contra raptos sequestros gás lacrimogênio e balas verdadeiras contra o nosso povo claro o denominador comum de tudo qual é que é? resultados falsos adulterados do senhor Dom Carlos Massinha isso nós sabemos que é desde o início é o nosso denominador comum tanto o meu povo era isto que eu queria partilhar convosco muita força amanhã bebo muita água para a gente voltar às ruas logo de manhã manifestando em todo o país todos os bairros todas as localidades todas as capitais provinciais vamos e o nosso método tem que ser o mesmo não vamos indicar nenhum lugar de concentração todos os bairros devem ter o seu próprio local de concentração para dizer a verdade a concentração é em todas as ruas deste país é em todas as avenidas deste país é em todas as rotundas deste país é em todos os pontos em que é possível nós podermos marchar cantar reivindicar por aí portanto isto é o método que nós vamos usar conforme vocês vê não há efetivo para estarem nas ruas todas deste país e aqueles que não participaram nesta manifestação hoje recebi muitas mensagens a dizer que bom queríamos ficar de fora mas nós estamos dentro então venha juntem-se a todos nós há vários números de advogados que algumas organizações já colocaram disposição para quem quiser assistência jurídica vamos espalhar estes números para assistência jurídica aos nossos membros vamos também nos interajudar há irmãos nossos que estão a ser mortos vamos ajudar para enterrar esses irmãos há irmãos que estão feridos vamos contribuir são heróis nossos estão a morrer na causa estão a tombar em combate mas o nosso combate continua vamos continuar a lutar vamos continuar como dizia Levino Dias pela verdade vamos até o fim vou-te a repetir como dizia o doutor Levino Dias pela verdade vamos até o fim é essa a mensagem que eu quero transmitir hoje e como sempre faço amanhã a leste continuamos tanto não paramos dia da manhã também vai ser muito interessante para que se reconheça que o povo é que tem um poder é povo no poder a soberania reside no povo soberania não reside num partido a soberania não reside na CNE a soberania não reside num style a soberania não reside no Carlos Mazzini a soberania não reside na polícia a soberania não reside num grupinho a soberania reside no povo então é o povo que deve dizer o que é a verdade e o que é a mentira e o povo já identificou o que é a verdade e o que é a mentira respeitemos a soberania do povo respeitemos a vontade do povo porque quem quiser se colocar contra a vontade do povo desafiando a vontade do povo está a desafiar a Deus e não há ninguém que se possa manter de pé quando desafia a Deus por isso que achei também muito triste ver o reverendo Carlos Mazzini a fazer uma oração hoje que vergonha a palavra de Deus diz que aquele que é falso mentiroso até a sua própria oração é abominável perante a Deus quer dizer o ímpio mentiroso mafioso fraudulento quando está a orar para Deus é uma abominação o doutor Carlos Mazzini o que ele estava a fazer hoje é abominação ele estava a orar mas perante a Deus aquilo era abominação abominação não era oração aquilo é uma abominação então meus irmãos meus pais meus irmãos todos nós que Deus abençoe todos nós que as asas do Senhor possam cobrir a todos nós dar um bom descanso reflexão e a revolução já chegou o presidente de la cama dizia que acho que a hora já chegou nós podemos simplificar as palavras do nosso mestre e dizer a hora já chegou a hora já chegou muito obrigado a todos forte abraço um beijo e tchau